E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, Microsoft liberou vídeo 14.361 do Windows 10 e Windows 10 Mobile, beleza? Tanto para PC, Tablets e Smartphones. Então vamos dar aí, fazer aquele vídeo que vocês já conhecem, mostrando todas as novidades dessas novas builds, beleza? Só para avisar, esse vídeo não teve tanta novidade assim. Então o desenvolvimento dessa atualização está chegando ao fim, está na fase final já. Então daqui para frente vai ser só pequenas melhorias e correções. Não vamos ter muitas novidades aí para frente. Por mais que a Microsoft tenha informado lá que uma build aí dessa semana ou talvez na próxima que for sair. Vai vir algumas novidades interessantes. Não espere grandes novidades assim, porque daqui para frente vai ser focado mais em correções mesmo, beleza? Mas teve uma coisinha ou outra aqui, talvez vocês gostem ou não. Vamos dar uma olhada aí no que tem de novo, beleza? Vamos começar então. Primeira grande novidade, entre aspas aí, é a chegada no LastPass no Microsoft Edge, tá bom? As sim são aí de gerenciamento de senhas. Está disponível para essa nova versão do sistema. Ele já estava aparecendo na loja de antes, só que não era compatível com as vídeos anteriores. Agora está totalmente compatível. Você pode entrar em algum site qualquer. Vamos pegar aí, sei lá, Netflix. Você clicou em entrar aqui. Quando você estiver cadastrado no site, no aplicativo já, vai preencher login sem e já vai alugar automaticamente, tá bom? Se não estiver cadastrado, só você preencher. Na hora que você preencher, vai aparecer uma mensagem aqui em cima se você quer salvar ou não. Só salvar ali, ele já vai preencher tudo automaticamente para você, beleza? Segunda novidade, o Windows Ink recebeu algumas melhorias. Primeira delas, o bloco de anotações agora aparece o desenho praticamente em tempo real. Antes existia um delay considerável para aparecer isso aqui. Era uma pequena falha que foi corrigida nessa compilação. E também uma outra novidade, que eles adicionaram aqui o botão excluir tudo, tá bom? Então, se você estiver fazendo alguma modificação... Vamos pegar um... Aqui no espaço de área de trabalho, que eu não quero ser aquele desenho, que eu acho bem legal. Você fez lá várias modificações, vários desenhos lá. Você se arrependeu de tudo que você fez. Ao invés de você ter que clicar em voltar aqui várias vezes. Ou você ter que ir apagando tudo um por um aqui com a borracha. Você pode pegar aqui e clicar em excluir tudo. Que ele já vai apagar tudo sozinho, então automaticamente. A régua, eles informaram que eles deixaram ainda maior para ser compatível com telas de alta resolução. Eu já tinha falado sobre isso na vídeo anterior, a Microsoft não tinha informado. Provavelmente ela se esqueceu de falar e falou aí no changelog dessa vídeo de agora, tá bom? Por isso que é sempre bom vocês acompanhar o vídeo aqui, que normalmente as coisas saem aqui primeiro no canal Winchester. E depois, sei lá, depois a Microsoft avisa, tá bom? Mas a lixeira, a régua está maior dessa vez. O painel de configurações teve algumas pequenas alterações de layout. Como vocês podem ver, agora ela está totalmente preta. Antes dela era um pouco mais acinzentada. Agora está totalmente preta mesmo. Se você mudar aqui a cor para branco, você vai ver que ela vai ficar totalmente branca. Antes era um branco um pouco mais amarelado, digamos assim. Colocou a barrinha preta aqui. Deixa eu abrir e fechar, ver se isso corrige. Beleza, agora corrigiu. Tinha ficado com a parte preta aqui em cima. Então fica tudo branco aqui, ou tudo preto, tá certo? E eu estou no vídeo de outra pequena alteração também. Que agora o menu que você tiver selecionado aqui na parte, ele não vai ficar mais totalmente destacado em azul. Vai ficar só uma barrinha preta e azul aqui do lado. E a letra aqui em azul, tá bom? Ou na cor que você estiver usando no sistema. Se estiver verde, amarelo, vermelho, como vocês podem ver. Ele vai alterando aqui. Só a corzinha, só um destaquezinho assim. Para você identificar mais fácil, tá bom? A gente ficava toda essa parte da mão um pouco mais clara aqui, um pouco mais isentada. Para eu estar com o mouse em cima. Antes toda essa parte que ela ficava azulada. Agora fica só a letra e uma barrinha aqui do lado um pouco mais discreta, tá bom? O botão de início aqui ficou funcionando na parte toda. Antes era só um botão, só o íconezinho que funcionava. Agora toda essa extensão aqui do botão funciona para você voltar para a home screen, tá certo? Aproveitando a gente que está aqui, tem um pegando bug. Se você ficar mexendo muito aqui no menu de privacidade por um tempo, o aplicativo vai dar crash. Ele vai fechar, tá bom? A gente está começando a travar, fechou, beleza? Então ali no menu de privacidade está dando esse probleminha. O ícone de rede aqui na central de notificações, ele foi atualizado. Como vocês podem ver, ele tem um pequeno detalhezinho aqui a mais no ícone. A Cortana, ela recebeu também uma pequena repaginada aqui na interface, como vocês podem ver. Primeiro ele mostra três sugestões de comandos que você pode usar na Cortana. Clicando aqui em agenda reunião, ele já vai ligar aqui automaticamente na função, certo? Ele já vai preencher tudo, deixar tudo mais ou menos preenchido. Aí você só preenche o resto, tipo, é o assunto, pode mudar o horário, se você quiser. Não há todos os comandos funcionando aqui. Por exemplo, esse aqui ele vai abrir uma página de pesquisa, tá bom? Porque Cortana em português não aceita esse comando por enquanto, tá bom? Talvez não é só frente aí, eles devem estar acertando isso ainda. Eles também colocaram aqui quatro atalhos mais fáceis para os principais tipos de buscas que é feito no sistema. Você que já acompanha o canal, eles devem ter visto que quando você faz uma busca aqui em qualquer lugar, eles adicionaram várias funções aqui para fazer pesquisas. Eles colocaram aqui os quatro principais mais utilizados aqui em cima para ficar mais fácil para vocês. Ainda no Cortana, aqui em configurações, eles adicionaram uma opção para você modificar. As sincronizações com notificação do seu Windows 10 Mobile, beleza? Clicando aqui você vai ter todos os smartphones que você tem. Aqui tem quatro, porque de tanto fazer hard reset, às vezes o celular foi para manutenção uma vez ou outra. Eu esqueci de desvincular o sistema antigo da minha conta, depois faço isso lá na conta. Mas clicando aqui você tem acesso a todos os aplicativos que você tem instalado no seu Windows 10 Mobile, que é compatível com sincronia de notificações. Se você acompanha o canal também, você já deve ter visto que a Cortana está sincronizando as notificações do seu PC e do seu Windows 10 Mobile. Beleza? Agora você pode filtrar aqui o que você quer ou não sincronizar, o que é bem legal, porque às vezes ficavam as notificações duplicadas, que eram um pouco incômodo. Então já elimina esse problema. Uma correção que fizeram, que eu estava sofrendo bastante, que vi bastante gente sofrendo também, é que aqui na loja, agora a loja está procurando atualizações, tá bom? Clicando aqui você pode ver que o botãozinho está funcionando. Antes nem mesmo acessando a loja pelo link, tem muita gente que me informava aí, se você acessar pelo link da loja ele atualizava, comigo não funcionava, tá bom? Nessa vídeo foi corrigida, pelo jeito, tá bom? Não consegui testar ainda, porque desde que instalei a atualização, ele não encontrou nenhuma atualização, não sei se algum aplicativo atualizou ou não, mas você pode ver que ele está procurando atualizações bem rápidas, até demorou um pouquinho, não sei se isso foi uma melhoria que fizeram ou se só está aparecendo que está funcionando, tem que testar aí no dia a dia para verificar. Pequeno detalhe, foi melhorado também, a barra de rolagem aqui do menu iniciar, deixa eu colocar uma coisa aqui embaixo só para surgir aqui do lado, ela não fica sempre amostra, tá bom? Por exemplo, se colocar o mouse para fora dele, você vai ver que a barra de rolagem não aparece, quando você coloca o mouse em cima, ele aparece aqui no canto para você, então foi uma melhoria estética aqui no menu iniciar, se eu colocar aqui nessa outra lista, ele aparece só aqui do lado, na outra lista aqui das tiles, ele não aparece, tá bom? Pequena melhoria de interface, e a última novidade, assim, entre aspas, é que ele adicionar um atalho e um teclado para você abrir aqui o calendário, tá bom? O atalho é Windows Alt D, você apertando os comandos já vai abrir o calendário aqui para você, pode ser útil em algumas situações, pode ser prático aí, caso você se acostume com ele, beleza? De novidades foram apenas essas, e vamos lá para a versão mobile do sistema, tá bom? Para a versão mobile teve bem menos novidades ainda, deixa eu abrir aqui o Project My Screen, beleza, estou aqui no mobile, eu fucei bastante aqui na versão mobile, e só encontrei uma única novidade, foi a única coisa que a Microsoft informou, então, dessa vez parece que ela informou tudo certinho, que é a novidade no teclado, tá bom? Eles deixaram compatível com telas de 5 polegadas, aquele teclado chamado teclado de uma mão, que era compatível apenas com um smartphone de mais de 5 polegadas, por exemplo, o Lumia 1520, por exemplo, tá bom? Dessa interface aqui, como é que está agora? É o teclado normal, tá bom? Dessa maneira que está aqui, ele é comum, se você segurar e arrastar ou para a esquerda ou para a direita, ele dá uma pequena encolhida. Como você pode ver, não é muita mudança, tá bom? Eu realmente achei praticamente inútil o suporte para 5 polegadas, já que é para ficar desse jeito. Quando você usa um smartphone maior, o teclado fica bem menorzinho, tipo, a letra Z vai ficar mais ou menos onde está o lugar do X, tá bom? O Shift acaba ficando mais ou menos onde está o lugar do Z, então ele fica bem menor mesmo, fica bem mais fácil de ter maiores. Aqui, no caso desse tamanho de tela aqui, não vejo muita vantagem. Outra coisa que eles mudaram também no teclado, você segurando e arrastando para cima, você pode alterar ele de local. Pessoalmente, eu também acho muito inútil isso, mas pode ser que para você seja uma característica importante, você acaba encontrando alguma utilidade para isso. Pessoalmente, eu não vejo muita vantagem nesse quesito, tá bom? Para fazer isso, como eu falei, é só você segurar o espaço, mover ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Aqui ele volta ao normal, colocando para a esquerda ele também muda. Para mudar para cima e para baixo, é só segurar o espaço, subir e descer, tá bom? Você também consegue fazer isso segurando aqui o botão 1, 2, 3. Tem esse botãozinho que você consegue alterar. Ou joga ele para a direita, ou você faz ele voltar ao normal. Bom, sobre bugs, galera, como sempre, a lista completa de bugs e coerções está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou só visitar aqui os que eu considero mais importantes, para vocês saberem. O primeiro deles, aqui no mobile, aquele problema com dual sim ainda persiste, tá bom? Tem muita gente que estava reclamando antes, mas a Microsoft, desde o princípio, está avisando que está com problema. Então, como eu sempre falo, confere a lista de bugs antes de baixar a atualização para você não passar dor de cabeça, beleza? Vê lá tudo certinho. Se tiver alguma coisa que vá te incomodar, não atualiza, mano. Fica na versão normal do sistema aí para você não ser prejudicado, tá bom? Outra coisa que eu sempre costumo falar também, acho que eu nunca falei aqui no canal, mas se você tem alguma dúvida em usar, se você vale a pena ou não utilizar a versão inside do sistema, não usa. A versão inside do sistema é só para quem tem absoluta certeza do que está fazendo e sabe dos problemas que você pode sofrer, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se todo mundo vem falar para mim, ah, Chica, você recomenda utilizar alguma build inside? Eu sempre respondo, não, se você está com dúvida, é que você não deve usar, tá bom? Para usar build inside, você tem que ter certeza absoluta do que está fazendo. Então, o problema dual sync é um problema que está afetando muita gente aí, ainda persiste nessa build, tá bom? A Microsoft já informou que estão investigando ainda o que está causando esse problema para achar uma solução, tá bom? Vejo muita gente comentando aí, ah, mas o problema é tão simples, tal, tal, não sei por que enrolar tanto para corrigir. Galera, desenvolvimento do sistema é complicado, tá bom? É um sistema grande, não é fácil corrigir algum problema, alguma falha, tá bom? Se você está achando ruim, manda um currículo para a Microsoft, vai lá, seja contratado por eles, vai lá você e arruma, tá bom? Não tem muito o que fazer. O jeito é esperar mesmo, se você não quer sofrer bugs, mantenha a versão normal do sistema instalado no seu dispositivo, não usa a versão Insider, tá bom? Continua acompanhando os vídeos aqui só para você saber as novidades, para você se familiarizando, quando chegar a atualização liberada para todo mundo, você já está craque aí, logo de cara, já sabe usar tudo logo de primeira, beleza? Então, continua acompanhando os vídeos aqui, não instala a versão Insider se você não sabe o que está fazendo, beleza? Esse é um bug no mobile, outro bug que eu identifiquei aqui, que a Microsoft não firmou, pelo que eu vi, é que, por exemplo, se eu clicar aqui na lista de palavras, e vamos clicar, por exemplo, aqui no W, como vocês podem ver, ele não aparece o W aqui logo de cara, o W fica lá embaixo, tem que subir ainda um pouquinho a lista, ou descer no caso, para você identificar. Agora, quando você está lá embaixo, você vai subir na lista, vamos colocar aqui, por exemplo, o G, ele já aparece aqui em cima certinho, então, quando você for descer lá para baixo, ele vai ter um pequeno bugzinho aqui, na hora de deszar, que você tem que descer a página mais um pouquinho, beleza? E o outro bug aqui, que é no PC, que a Microsoft informou, eu não fiz o teste ainda, eu vou testar com vocês aqui, é que ela está informando que você não vai conseguir abrir o menu de C, em alguns idiomas, entre eles português e chinês, se eu não me engano, mas o português está incluso, enquanto você estiver fazendo o download, ou um aplicativo, vamos pegar, por exemplo, sei lá, o Dropbox, colocar aqui para baixar, vamos esperar ele, começar a fazer o download, começou, você não vai conseguir abrir o iniciar, pelo menos é o que ela diz, vamos fazer o teste aqui, é, está abrindo, normal, então, vamos esperar aqui, ver se ele, começa a baixar, baixando, esperar o download, começar de verdade mesmo, ok, não, por enquanto, está baixando sim, então, pode ser que seja, pode ser que fosse em frente a esse bug, pode ser um pouco, questão de sorte, às vezes eu dei sorte aqui, ó, não está abrindo mais o menu iniciar realmente, estou clicando no menu iniciar, não está abrindo, vamos esperar ele instalar a atualização aqui, para ver, beleza, instalou, aí, agora abriu, beleza, fechou o download aqui, ele vai voltar ao normal, então, não se preocupe se estiver acontecendo isso, se você não estiver conseguindo instalar, abrir o menu iniciar a qualquer momento do dia, verifique lá, se não está fazendo a autorização automática, de algum aplicativo aí, e aguarde um pouquinho, beleza, pode ser que seja, seja isso que esteja acontecendo, no seu computador, caso você enfrente isso, beleza, galera, esses são os principais bugs aí, que eu acho que é importante vocês saberem, antes de instalar ou atualizar, tá bom, tem bem mais bugs aí, e outras dezenas de correções foram feitas, o link completo, como sempre, estou deixando aí, na descrição desse vídeo, beleza galera, então é isso, vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, adicione esse vídeo aos seus favoritos, clicando em adicionar a favoritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda pra caramba, beleza galera, siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram também, os links das redes sociais, estão todos na descrição desse vídeo, mas é só pôr barra o Winchester Canal em tudo, lá na frente, que você encontra a gente, eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos, e não se esqueçam, canal Winchester, ajudar pessoas, e ensinar coisas, é o negócio da família, tchau tchau pessoal, até a próxima, fui! E aí,